Olha só a loucura das Tietes com a chegada aqui do Gustavo Lima É muito grande a movimentação aí Qual é o seu nome? Luana Você tem vontade de ver o Gustavo Lima? Também está querendo ver o Gustavo Lima aí? Estou, estou querendo demais Qual é o seu nome moça? Adriana Conseguiu ver o Gustavo Lima entrando ali ou não? Consegui, muito tumulto, não consegui Amanhã está na Esperança ainda? Esperança, claro, sempre Esperança é a última que mora Última E não dá pra cuidar Que ela já tá louco É louco pra atravessar Que o dia é um do chão E deixa acontecer Não consigo parar E ela nasce Tá perto da calcinha Com o dedinho na perna Tá perto da calcinha Descendo na balada Com o dedinho na perna Já estamos pra cima De uma do chão De uma do chão De uma da calcinha E a calcinha É assanhada Você tá querendo Eu quero o dedinho Eu quero o dedinho Olha, eu já estava com saudade já Pelo amor de Deus Eu falei, gente Quando a gente vai fazer Praticamente eu considero Como tudo numa cidade só Que era Garça Pontal do Araguaia E Barra do Garça Tudo numa cidade só E a gente já estava morrendo de saudade De voltar A cantar aqui Cantar pro público daqui A gente veio aqui no ano de 2012 Acho que foi no começo de 2012 É a terceira vez Com certeza é a primeira vez Aqui na exposição Então eu estou muito feliz De ver pessoas Que a gente já viu aí Dois anos atrás Com a gente aqui Então eu tenho certeza Que o show vai ser maravilhoso Então eu estou muito feliz De estar aqui de novo Falou um pouquinho Agora da carreira internacional Estados Unidos México Agora Europa Então a gente terminou De gravar um disco em espanhol Agora Com doze músicas Doze faixas São os maiores sucessos Que a gente pegou E gravou tudo Tudo na versão Na versão Em espanhol E ficou muito bacana Agora a gente lança Agora no mês de novembro Pra 21 países 22 países latinos Vai ser lançado Esse CD Esse CD É um CD de estúdio Um CD ao vivo Que está todo mundo acostumado E graças a Deus E graças a Deus No ano passado Nós passamos por mais de 30 países Agora a gente já passou Pelo México Argentina Paraguai Uruguai Venezuela Colômbia Na Europa Na Europa também E a gente passou Por mais de 20 países Foi muito bom Só senti muita falta Do que a gente tem Aqui no Brasil Que as vezes as pessoas Não valorizam Por exemplo Quando a gente Vai viajar pra fora As vezes a gente chega Num hotel Um hotel bom Você vai pegar o cardápio Você não entende nada Do cardápio Você fica com saudade Daquele arroz Com feijão Um bife Um negócio assim E isso sempre Em todo hotel Eu reclamo Gente Pelo amor de Deus Vamos valorizar A nossa comida brasileira Que é um arroz Um feijão Um frango Com quiabo Um ovo frito Que é a nossa comida Que as pessoas Simples gostam E as pessoas Muitas vezes Esquecem Esquecem de valorizar O que é do Brasil E se importam muito Com o que é de fora Nova música de trabalho Nova música de trabalho A gente lançou Ante ontem Dois dias atrás A Fui Fiel A música maravilhosa A gente praticamente Está voltando agora Ao nosso primeiro DVD O nosso primeiro DVD Foi Inventor dos Amores Vem com músicas românticas Músicas muito românticas E que com certeza São uma das mais cantadas Do show ainda Como Inventor dos Amores Cabelo Cor de Ouro Rosas Verso Vinhos E a gente agora Nesse CD novo A gente está aqui A gente lança em novembro O CD aqui pro Brasil Vai ser um CD De estúdio Não vai ter aquele público No fundo Vai ser a primeira vez Que eu vou gravar um disco De estúdio mesmo E as duas músicas de trabalho As duas primeiras músicas A gente já soltou Foi a Dis Pra Mim Que a gente virou a faixa agora Que é a Fui Fiel A nova música de trabalho Hoje eu acordei com a saudade de você Saudade de você Saudade de você Lembrei que me acordava de manhã Só pra dizer Bom dia meu bebê Te amo meu bebê Uma música maravilhosa E já está tocando as rádios De todo o Brasil Então a galera aí que está aí Vamos pedir a nova música Do Gustavo Lima Eu fui fiel em todas as rádios Eu devo isso primeiramente a Deus Segundo nossos fãs A vocês da imprensa Que sempre nos ajudam Levo essa Levo a notícia Nossa Para os fãs Para a galera que às vezes Não vem no show Que não tem Não tem a curiosidade de saber Então com certeza A pessoa que tem Deus no coração Tem tudo Não tem a curiosidade de saber A pessoa que tem Deus no coração A gente tem as firstas A gente tem as chances E a gente tem as chances